É carinho, é carinho, é carinho, é carinho. Então, toda segunda, desde a noite, estamos aqui no Linha Alto Direto do Projac Baiano, os estúdios do Bahia Cash. Ô, Cássio Cardoso, mais uma vez, nós vimos o fator anímico ser preponderante para uma atuação do Bahia. Eu não tô falando só de Bavis, não. Sim. O Bahia oscila, assim. A impressão que eu tenho é de um time que enche a barriga muito rápido, né? Por exemplo, foi mal contra o Inter, se indignou, jogou pra caramba contra o Fluminense, né? É um time que precisa ser fustigado, provocado, pra jogar na base da indignação. A mesma revolta que a gente viu na comemoração do gol de Everaldo, nós vimos na comemoração do gol de Cauli, que ele sai assim pra arquibancada, o que eu acho maravilhoso. Eu gosto de jogador indignado, eu gosto de jogador com sangue no olho, com raiva, com vontade de dar uma resposta às críticas, com a bola no pé, tá? Que é o maior time de resposta possível. Mas, velho, por que que esse time é vagalume desse jeito, velho? Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Porque, velho, o Bahia demorou uma hora pra entrar em campo hoje. E aí tem duas declarações que, pra mim, são sintomáticas de jogadores do Bahia. Biel, semana passada, a gente já repercutiu isso aqui, quando ele fala que talvez a gente esteja faltando cobrança entre os jogadores. E resende ontem na saída do jogo, não sei se você viu, chegou e falou... Falou com o Mário Júnior, né? Exatamente, é, realmente, a gente entra aqui e tal, nós entramos meio moles. Foi essa palavra que ele falou. Tá faltando o que no Bahia, velho? No vestiário do Bahia? É comando da diretoria? É mais cobrança da comissão técnica? Ou é mais jogador com perfil de liderança à lá de pena? Rapaz, é difícil você precisar. Pra quem tá dentro, vai saber dizer, ó, falta exatamente isso. Mas esses ingredientes, eles são fundamentais, velho. O que é que a gente pode dizer? Não entra engajado, velho. A diferença de comportamento, nesse, o Vitória também tava mais abaixo, assim, né? Parecia numa rotação também mais baixa. Mas nos outros era muito grande, assim, você percebia como tava sendo encarado o jogo por um time e por outro, e a diferença assustava. E aí muita gente tratava, é soberba, ah, é o Bahia que tá cansado. E muitas vezes é você botar o jogador na rotação que o jogo pede, velho, de fato. E eu acho que o Bahia não tá sabendo fazer esse trabalho. Não vou lhe precisar, seria, assim, pretencioso de minha parte dizer se é o Rogério Senne, se é todo o envolvimento que o clube tem que criar antes da partida, quer trazer foto de família, ah, enfim. Se são as lideranças, o Bahia tinha carência de liderança na temporada passada. Mas nessa temporada já chegou o Everton Ribeiro, que apesar de não ser um gritalhão em campo, é uma liderança técnica. O Vitor Cuesta... Mas ele tá sendo essa liderança técnica? Não, veja, de certa forma, ele tenta ser. Porque você vê que o Everton Ribeiro, dificilmente ele dá migué, né? Ele não consegue, mas ele não larga. Eu vou dar um exemplo do Luan, que saiu do Vitória. Ah, foi? Importante lembrar. Chegamos. Chegaremos, calma. Calma, calabresa. Tem o Vitor Cuesta, tem o Everton Ribeiro. Você trouxe o Caio Alexandre, que é um falastrão de campo, né? Veja, o Bahia trouxe o jogador, agora chegou o Depena. Então, você tem jogadores que estão chegando, que podem assumir essa condição. Mas eu preciso realmente saber mais do ambiente do Bahia, de onde é que tá começando e onde tá reverberando essa falta de engajamento. Porque eu concordo, o Bahia não se engaja. O Bahia dá aquela postura blazer pro jogo em diversos momentos. Barriga cheia. Isso. Se acomoda muito rápido, muito fácil. E aí fica aquela coisa... Não pode criticar quando faz... Velho, dê resposta mesmo. Pode ter certeza que a crítica é consequência da relação de expectativa e performance. A expectativa foi alta e tá todo mundo surfando nessa expectativa. Então, também entregue. Entregue o que tá sendo esperado. E o Bahia não tá entregando muito por postura. Porque o Bahia tem qualidade suficiente pra enfrentar. Até agora, todos os times que o Bahia enfrentou na temporada, o Bahia tem qualidade no seu elenco pra enfrentar muito melhor. Todos os jogos apresentaram nuances pro Bahia ganhar. Isso. Os três, inclusive lá no Beira Rio. Exatamente. Preto. Você pode falar sobre isso também, fica à vontade. Porque você esteve lá dentro e era um líder nato. E eu não tô falando isso porque me contaram. Porque eu presenciei várias cenas de você metendo o dedo na cara, cobrando, se indispondo no ambiente interno, comprando briga com a diretoria. Você era realmente esse líder nato. Eu acho que também tem tudo essa coisa de vocação. Mas eu acho que é fundamental identificar esses perfis na hora de montar um elenco. Eu não duvido nada que o Donilo Fernandes tenha ficado por isso. Sim, sim. Agora, Preto, além desse aspecto, eu queria que você falasse de algo que eu tô percebendo que, na minha leitura, o Rogério Cine tá com medo de barrar alguns jogadores. De fazer o rodízio mexendo em algumas peças. E tá prejudicando. Eu fico imaginando, viu, Cássio, Preto e Pedro. Se Everton Ribeiro vem do banco ontem, na situação que o Bahia tava descansado. Com o Bahia todo adiantado, que ele joga no nosso próximo gol. Ia botar uns dois na cara do gol, né? Pra ele tá de soluções, né? Então, assim, na minha leitura, Preto, o Rogério tem receio de barracar Alexandre e Everton Ribeiro. Primeiro por uma questão de não passar recibo de incoerente, né? Porque ele fala muito que o modelo de jogo é calcado nesses jogadores. E segundo, porque eu acho que ele fica com medo da crítica depois. Porque se der merda com esses caras começando no banco, certamente vão atacar isso, independentemente desses caras terem feito falta ou não. Evidentemente no andamento do jogo. Eu queria só leitura disso, velho. Tá na hora de começar a fazer o rodízio a partir da preservação desses caras? Por que Everton Ribeiro, velho? É aquilo. Muitos jogos ele dá cara pra bater, mas ele não aguenta. E ontem ele tava morto dentro de campo. Colava nele qualquer prensada maior, qualquer dividida, ele está até lavado no chão. Foi até constrangedor. Por quê? Porque não tem perna. O que é que o treinador tinha que fazer? Preservar, velho. Deixar pro reto o final do jogo. E ontem até fez isso, né? Finalmente. Eu concordo em parte, Darino. Porque, assim, uma das coisas que o Rogério e eu que eu elogiei, que ele fez no início da temporada, foi dar oportunidade pra todos os jogadores. Não pode ter ninguém no elenco do Bahia que diga assim, pô, mas eu não tive chance, tive poucos minutos. Nesse campeonato baiano e Copa Nordeste, ele deu oportunidade, inclusive, pra sair jogando de vários e vários jogadores. Inclusive, era uma cobrança até da torcida. Pô, a gente não sabe quem é o 11, porque ele tentou inúmeros esquemas táticos, soluções individuais. E hoje, acho que ele chegou a um consenso de que aqueles 11 que começaram contra o Fluminense e que começaram contra o Vitória, eram os 11 ideais pra começar a partida. Agora, é complicado você criticar um treinador, quando eu te pergunto dos 11, quem salvou, a gente só salvou o Juba. É difícil? Agora, que existe algo de estranho lá dentro, existe. E aí, eu não vou dizer que é culpa do Cadu, que é culpa do Rogério, porque cada um tem sua parcela. Eu acho que sim, quando se contrata um elenco, você tem que pensar no perfil, inclusive, de pessoa. Encontrar pessoas e não só boleirão e jogador. E aí, a gente está se falando de um city que tem um know-how, de um estudo que é feito na Inglaterra, que busca scout e tal. Então, a gente tem o direito de cobrar. E acho que falta esse perfil de liderança na equipe do Bahia hoje. E aí, você vai pra dentro do vestiário, que você sabe que eu falei na semana passada, o quão importante é o ambiente de vestiário. E a gente percebe que não é bom, infelizmente. E retrata na apatia que foi o primeiro tempo do Bahia ontem. Então, assim, acho que cada um tem que assumir sua parcela. Tem coisa lá do passado, das declarações do Rogério, tem. Tem coisas dos caras que vieram ganhando uma bola de dinheiro, uma bala de dinheiro e não conseguem render. Tem a pré-temporada na neve, que eu insisto em dizer, que atrasou e atrapalhou muito o condicionamento físico desses jogadores. Quando você fala que o Everton não tem perna, tá nítido, velho. Tá nítido. Cara, ele não ganha uma bola dividida no mano a mano. Esse ano, coitado, mano. Ele tem que dar opção na frente, daqui a pouco ele tem que voltar a marcar lateral. É loucura. Não tem como aguentar, é humanamente impossível. Tá esse ano que sempre foi um cara que chamou atenção pela condição física. O Renato sofre lá no Grêmio, queria que ele ficasse, porque ele é esse cara que sempre teve uma força descomunal. E ele não tá conseguindo, ele pede todos os jogos pra ser substituído. Porque o esquema tático tá arrebentando com ele. Então, assim, é um pontinho aqui, um fator aqui, um motivo aqui e tal, que vai trazendo um esporte coletivo, onde o ambiente é fundamental. Sempre te falei isso. Jogadores ganham jogos, mas pra ganhar campeonato, pra fazer boas temporadas, você tem que ter elenco bom e ambiente bom. E a gente percebe que o Bahia parece que tá cansado, tá estenuado, falta vontade, falta tesão. Parece alheio mesmo, né? Você fez uma leitura perfeita do que mina a regularidade do Bahia, né? Você vê que os caras já tem que resolver questões internas de falta de ajuste, de um planejamento de gestão do elenco mal executado. Enfim, são coisas que precisam ser resolvidas. Deixa eu só... Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like... Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like... É a música do Carnaval, viu?